É a quadrilha temida, no meio do fogo cruzado Nós é adestrado nas pistas, nós é artista do asfalto Nós arremessa da ladeira, nós te retalha da colina Então vê se não sai da linha, vacila com o bote que tu vira sim Sartei de pequeno eu já ouvia, nunca se pode dar mancada O G3 invade o céu com a paísca da rajada Mente sabe a nossa melhor arma e o pensamento absoluto Isso daqui não é um vale-medalha, mas pra quem ganha leva o triunfo A nossa renda é condição, nossa fatura é dependente Tu vai ficar neutralizado, o barulho do estalo no seu confiante Temos o que merecemos, a capuzil em variedades Cautela, oposição, esse meia-vento escolhe tempestade Olha o refrão, pesadelo aquisitivo, é nossa organização 43 ladrão, soldado de Paquistão Nós aposta tudo ou nada, pro mundão nós tá a busca É o chamante do cifrão, a opura da fortuna Pesadelo aquisitivo, é nossa organização 43 ladrão, soldado de Paquistão Nós aposta tudo ou nada, pro mundão nós tá a busca É o chamante do cifrão, a opura da fortuna Enquadração do portado, na rua somos vilão Mestrado 157, comete sem emoção Soberania da firma, não te atira sem preciso É só moleque maluco, é os carotos sem juízo No frio é encapuzado, calor é juju no rosto Torrando naquela vibe, tô tomotado no ouro Deixa ele de lá saber, se joga pro labirinto Nós faz a guerra com fogo, sente o ar do Precípio pesado